Um usuário de drogas foi abordado pela guarda civil. Durante a conversa, aconteceu um negócio interessante. O rapaz resolveu colaborar com os agentes, informando onde ele havia comprado entorpecentes. O homem contou que comprou a droga de uma mulher. E aí, foi questão de tempo para a dona da boca de fumo receber um belo par de algemas. E aí, vamos realizar um cerco em uma comunidade aqui da região periférica de Imbu das Artes. O local é de difícil acesso. Tem uma das equipes que vai realizar o cerco. Está acessando pela mata, pulando muro, para chegar no local. E a gente vai dar todo esse ênfase aí com todas as equipes para ver se a gente consegue lograr êxito e combater o tráfico de drogas. A ação vai começar numa área mapeada pelo serviço de inteligência. Os guardas incursionam pelos becos da comunidade. E aí, parabéns, hein? Boa! Acabamos de chegar aqui. Vamos ver o que que tem. Então, isso aqui foi localizado. Então, aparentemente aqui, nossa perfume, isso aqui é maconha. A gente tá fazendo uma varredura aí, né? Vamos ver se encontra mais. Vamos lá, vamos ver se encontra. Vixe, achou mais drogas aí, policial? Cala aí, ó. A princípio, provavelmente, maconha. Cocaína. A princípio, nossa perfume. Parabéns por ter achado aí mais entorpecente. É, sempre mais maconha. Essa maconha é diferente, né? É, eles vendem numa porção maior, com preço maior. Ah, tá perto da loja. Eles vendem de acordo com o... Com o dinheiro aí que o usuário tem, né? Porção de valor menor. Uma porção de valor maior. Mas, supostamente, aí cocaína. É, bem variado aí, né, policial? Tá bem sortido. Como eu disse, é de acordo aí com o... Com o valor. Que a pessoa vem pra comprar. Tem pra todo tipo de... De quantia de dinheiro. Os guardas retornam às buscas. Correu. Parou, parou. Levanta, nem coça. Ergue a mão, encosta ali. Sem gracinha. Perdeu? Perdeu? Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Você pegou aonde, filho? Que menino. Correu pra onde, filho? Correu pra que o escadão, filho? Hã? Grudou? Tá na mão? Vai arrastar. Joe, acompanha a equipe. Certo? Informa que a gente, pela... Pela entrada da Flamengo aqui no Acesso à Comunidade... Serra Negra, tá? Serra Negra? Positivo. Fechou. Você pegou aonde, filho, o bagulho? Positivou já, filho. Serra Negra. Isso. Vamos subir pra lá. Sem gracinha, filho. Sem gracinha. E aí, tá sem novidade, filho? Não corre, não. Não corre, não. Tem um na mão já, inspetor? Tem. Tem um na mão. A equipe... Realizamos o cerco. Uma das equipes veio incursionando pelos becos e vielas na parte superior. E logrou o êxito. Estamos lá pra averiguar a situação local. Olha aqui. Você tá quanto tempo vendendo droga? Acabei de esperar. Acabou de pegar? Aham. Que horas? Tem nem umas meia hora. Por aí. Meia hora? Não tem nem umas meia hora. Tem nem umas meia hora. Eu peguei. Meia noite e quase uma hora da manhã, acabou de pegar. Já foi presa? Seu marido, namorado é o quê? Nada, mais nada. Ele é o quê? Tem esse ficante só. Ele que fazia aqui o comércio de droga aqui. Não sei não. Não sabe não. Agora não sabe de nada. O que você tem a dizer? O menino aí comprou droga em você? Não. Não? Então ele tá mentindo. Então ele tá mentindo. Hã? Acabei de chegar, mano. Eu nem vi de nada. Não. Na hora que eu sentei que eu ia começar a trabalhar, vocês entraram. Infelizmente, caiu. Tava com os negócios seguros, que é meu seguro. E você ganha quanto por dia aqui? Depende. Quando tá, vende muito ou eu ganho um dinheiro bom, quando eu não vende, eu ganho um dinheiro pouco. E quanto tempo você tá no tráfico já? Pouco tempo. Testa a plaza dela. Mas é que eu fiz junto com o pai das minhas filhas que faleceu. Faleceu por quê? Morreu. Morreu de quê? Ele se matou. Ladrão? No roubo. Então fala. Tava no roubo e morreu. Não tava no roubo, não. Tava no quê? Traficando. Traficando. Aonde que foi? Lá do outro lado, na comissão. Tava no roubo. No caso, caiu o tom, né? Você tem filhos? Tenho, dois meninos. E as meninas? Fica com quem agora? Tá com meu pai. E seu pai sabe o que serve de droga? Não. Ninguém sabe? E você pegou a droga com quem? Com ela. E por que ela tá querendo meter o louco? Tá na sua frente aí, ó. Você vai desmentir o menino? Segura o B.O. A casa caiu. Eu tô segurando tudo que é meu. E por que você tá falando que você não vendeu dele? Pegou na sua mão. O que é certo é certo. Quem não pegou na minha? Tô jogando o B.O.N. Eu tô falando que não é meu, é meu. O que é certo é certo. Não é meu, né? Eu tô vendendo, não tô olhando pra cara das pessoas. Ele não comprou com você. Entendeu? Se eu tô pegando a maconha, eu tô pegando a droga, eu vou vender. Lá embaixo, ele falou. Pra quem é, pra quem não é. Certo. Mas eu vendi. Então você não se lembra, né? Lógico que não. Não sei quem pegou na minha mão, não. Porque eu tô de cabeça baixa aqui, ó. Tô vendendo, oferecendo, tô dando bagulho. Não vou saber quem é que tá pegando na minha mão, não. É porque ele falou que comprou na sua mão, entendeu? No pescoço tem o quê? A cruz. Graças a Deus. No braço é o quê? O valor de uma rosa. É uma palhaça? É, eu fui junto com o pai das minhas filhas quando ele saiu da cadeia. O que morreu? Faz quanto tempo que ele morreu? Vou fazer um ano agora, mês que vem. E aí, é o quê? Aqui eu tenho um leão. Um leão? Isso aí é o quê? Isso aqui é uma rosa. Uma rosa. Mais o quê? Não tem uma aqui. Mostra aí. Mostra aí. Isso aí é o quê? Uma rosa? É uma rosa. Você já foi pra cadeia alguma vez? Não. Primeira vez? Então, você é a primária. Nunca foi pra delegacia? Não. Essa aqui é uma coisa. Tem uma na coxa. Aí na coxa é o quê? É uma alequina. Ele tem uma coelha na playboy aqui. Tem o quê? A coelha da pedona. Coelha da playboy? Você fez por causa do seu ex-marido que morreu? Eu sou. Fez junto. É o quê? Chora agora e depois? Não, é uma mulher. Uma palhaça. E eu máscara. Isso, eu máscara. Era uma prevenção. E você tá há quanto tempo aqui no movimento? Três meses. Três meses. E você achava que nunca ia cair a casa? Não. Nunca achei que ia cair a casa. Se é que não olha, se pega, se é que não olha, se é trezo. Você foi abordada antes? Mas não tava com nada? Não. Boa noite, Lordelo. Os senhores acompanharam uma operação integrada entre as equipes de Romu, equipes de policiamento, todas as equipes da Guarda Civil de Imbu das Artes, onde logramos êxito em capturar uma traficante de entorpecentes. Estamos dando prosseguimento até a delegacia para apresentar para a autoridade policial.